O Pica-Pau em Como rechear um pica-pau Taxidermista Oh, Alucinho, bem-vindos Venham, deixe-me mostrar de Xulocha Este foi um espécime que meteu uma por carta de trabalho Pra te ser ofertado, foi quase um caso de quem vale a quem Não tenha medo, ele não faz nada, está empalhado Agora este aqui, este escapou de ser empalhado Este outro quase fugiu E este aqui, amigo, seu marinoceronte Isso é, são as costas de uma camelo Que parte é sebra, rabo de peixe Bem, pra ser sincero, eu fiz aquilo ali com algumas partes que eu tinha de sopro Agora este pequeno danado Ah, ele foi a pior de todos Deixe-me contar-lhes como eu finalmente derrotei a pequena esperta e a capturei Um dia, quando eu procurava espécimes pra empalhar Isto parece barulho de pica-pau Nossa, que perispéssima, hein? Diga, moço, gostaria de ser empalhado? Não, acabei de almoçar Quem sabe uma outra hora Oh, mas que senso de humor Ei, moço, tem o seu pico afiado Oh, mais maravilhoso Que senso de humor Então, quando descansava, eu planejava meu novo ataque É um fato bem conhecido que fica pras costas um de polotas Então... Quando aquela nojentinha chegar, eu a trarei pra dentro do aspirador Ah, uma bolhota Por que não liga? Agora eu já estava nervoso Depois disso, eu decidi que usaria uma pequena estratégia Me disfarçando de papai pica-pau, eu encararia, donadinho Pica-pau, oh meu filho, sou eu a sua papai Ah, eu pensei que fosse orto Venha, vamos pra casa empalhar Ou quer dizer, vamos comer, oh Jardinho, papai Muito bem, espertinho Aqui ninguém viaja sem a passagem Não tem que tapiar o professor, sim? Olá Alô Foi só pena que voou Mas, ah, a brinquenta avestruz acabou sendo empalhado E, ah, é bem, eu ainda tinha que pegar a pica-pau Então eu bolei um plano muito engenhoso Serraria Mas que forma! Mas não deixei esta pequena fracasso me deter Eu estava resolvido a pegar aquele pica-pau Não deixei, não deixei, não deixei, não deixei Bem, foi exatamente assim que aconteceu A mais esperta acaba sempre ganhando Certo! Certo? Não deixei, não deixei, não deixei Tchau, tchau.